Olá a todos, dando sequência a mais um Biologia em Números, vamos dizer assim, né? Vocês acompanharam, vai ficar o cardzinho aí falando do último episódio que a gente teve, falando mais sobre o sistema nervoso, em especial sobre os neurônios ali, mas nesse, né? Digamos, nesse vídeo agora a gente vai abordar algumas coisinhas a mais sobre a Biologia em Números e certas curiosidades. E as curiosidades agora nossas é sobre o esqueleto. A gente vai entender um pouquinho mais, vamos entender algumas questões mais íntimas, vamos dizer assim, do nosso famoso esqueleto. Certo, pessoal? Ao contrário das imagens que vocês estão vendo aí, não vamos falar do esqueleto e muito menos dos músculos do He-Man, sendo que a gente vai falar de músculos na sequência. Mas o que acontece? Nosso esqueleto, o esqueleto humano, o esqueleto de um adulto, é formado por um total de 206 ossos, isto é, são 206 ossos que formam todo o esqueleto humano. Essas perguntinhas aqui vêm do conjunto, aquilo que rola na sala de aula, algumas coisas mais interessantes, que eu anotei, separei, formando para vocês. Então, o número total de ossos é, em torno do esqueleto humano, 206 ossos no total. Bom, uma perguntinha que aparece muito aqui é em relação ao peso, né? A gente falou no vídeo anterior sobre o peso do cérebro e tudo, mas assim, o esqueleto humano, do adulto, assim, ele tem em torno de 9 quilos, né? E para ter uma ideia, um terço desse peso aqui está na cabeça, nosso crânio aqui, que tem o nosso maior peso, vamos dizer assim. Bom, 9 quilos, temos de ossos aí. Outra perguntinha que aparece muito aqui, a região com mais ossos, né? Então, quando a gente vê o esqueleto humano, o pessoal chuta de cara, claro, tem uma relação isso aí, né? Está correto. Eles olham as mãos, né? Se a gente for observar, a gente tem ali, ó, os 8 ossos, né? Do pulso, mais as falanges ali, pô, te dá um número, mais de 20 ossos ali. E, se for observar o pé também, a gente tem esse raciocínio aí. Mas não é na mão, né? Muito menos nos pés. O pessoal pode chutar com a luna vertebral, com telas ali. Não, a região que tem mais ossos é o crânio, né? Inclusive, os ossos da face é mais o que forma o crânio. Ali, ó, tem um total, né? Botei aqui, a face tem 14 ossos, enquanto que o nosso crânio aqui é formado de 8 ossos. Aí o pessoal, opa, mas aí o professor vai somar ali da 22 ossos, tá? Valente menor o número em relação às mãos, por exemplo, ali. Aí que está a questão. Então, a gente, dentro do crânio aqui, a gente tem 3 ossos de cada lado. São os 3 menores ossos do corpo humano, né? Porque vocês veem ali, né? Vou botar a imagenzinha ali pra vocês verificarem primeiramente, né? Esses 3 ossos ali, ó. O martelo abrigorna e o estribo. Depois é uma imagem ali pra ver vocês verem a dimensão que eles têm. Fazem parte lá do nosso ouvido interno. Mas o que que acontece? 3 de cada lado, 22 mais 6, né? 28 passou, né? Do número de ossos em relação à mão ou aos pés ali. Então, região com mais ossos continua sendo o nosso crânio, tá, pessoal? Vamos lá. O que que mais o pessoal pergunta, assim, né? Além do peso, a região de mais ossos ali. Bom, agora a relação ossos e músculos, né? A gente tem 206 ossos. O ossos, automaticamente, já pensamos o seguinte. Em músculos, a gente vai ter exatamente, né? O dobro, ou melhor, o triplo, até por causa dos movimentos, né? Flexão, extensão, né? Pra fazer esse movimento, automaticamente, já precisa de 2 músculos. Mas a gente tem mais a questão de rotação ali. 3 músculos. Então, são mais de 600 músculos se a gente for comparar a questão de ossos, né? Então, a gente tem mais de 600 músculos, né? Nossos músculos estiados, esqueléticos, vamos dizer assim, né? Depois a gente pode entrar em outros detalhes sobre os outros tipos de músculos. Principalmente o cardíaco, que a gente vai falar na sequência, mais. E os músculos lisos, né? Na questão do movimento involuntário. Mas, assim, nos músculos estiados, aí, esqueléticos, mais de 600 músculos. Aí entram umas perguntinhas boas, assim. Aqui vai ter questão de vestibular. Porque o que que acontece? Os nossos músculos, assim, ó, produzem 80... 85%, digamos assim. Do calor, né? Do nosso corpo, até. Porque quando a gente tá com frio, os músculos, né? A gente treme de frio. Pra verdade, o que a gente tá produzindo? Calor. Então, 85% do nosso calor corporal é produzido pelos músculos. O importante se dado aí. Caiu já em vestibular. O pessoal, às vezes, não tem essa noção, né? Da função dos músculos, né? E dessa função dos músculos. E a mesma coisa quando eu falo de ossos, né? Uma das principais funções também dos ossos, principalmente os ossos longos, é a produção de sangue. Então, a gente tem essa relação, assim, que funções que rogem daquele conhecimento geral nosso e, mais especificamente, o que é cobrado em vestibular. Mas, olha só, o músculo, na verdade, ele cresce através do exercício. Quando a gente dorme, a gente faz o exercício lá, né? A gente pode falar isso em outro momento, né? Tá forçando ali a musculatura, as células, esse músculo, mas ele só vai crescer, pessoal, quando a gente dorme. Então, é importante não só fazer o exercício físico, mas também dormir, né? Então, tudo isso aí facilita o crescimento muscular, né? Então, se tu quer crescer músculo, tu precisa também dormir. O peso, 35% a 40% do teu peso corporal é músculo, pessoal, então, né? Vocês podem ter uma ideia aí do seu peso. 35%, 40% do teu peso aí é músculo. Lembrando que vocês também, lembrando a ossos lá, vocês têm 9 quilos praticamente de ossos. Um terço desse peso aí tá na cabeça de vocês, né? Bom, o que eu ia falar mais, assim, a questão de músculos mais fortes, assim, a gente tem um músculo muito forte, que a gente usa aqui é pra falar toda a questão da língua. É um músculo extremamente forte. Também, a gente tem um músculo muito forte, que é o da panturrilha, né? Porque nós, seres humanos, na nossa história evolutiva e principalmente do surgimento da espécie humana, a gente sempre foi bons andadores, né? Então, a gente tem que ter uma musculatura adequada para isso, pra andar, na verdade. E o maior músculo do corpo humano, né, perguntinha básica, é o glúteo, tá? Os glúteos mais são o maior, né, os maiores, digamos ali, o maior músculo do corpo humano. Bom, vencido isso, vamos pra sequência aí. Vou botar uma imagem, tá vendo ali? Foca nessa imagem aí, que depois a gente vai entrar na sequência nela, vai falar um pouquinho mais. O que que acontece, assim, artérias e veias. A distinção básica entre artérias e veias é que artérias levam sangue oxigenado para todo o corpo humano, né? Para todas as regiões do corpo, órgãos e suicídios, de uma forma geral. Enquanto as veias trazem aquele sangue já saturado, né? Com baixo oxigênio, na verdade, com muito gás carbônico lá. Novamente, pro coração, onde vai passar uma pequena circulação lá e vai oxigenar novamente dentro dos pulmões. Bom, então, artérias, sangue arterial e veias, sangue venoso, tá, pessoal? Então, se a gente fosse juntar, botar em uma linha reta, assim, né, artérias, veias, né, e os outros capilares são de menor calibre ali, a gente teria, se a gente botasse em linha reta, estava a 97, quase 100 mil quilômetros, que é equivalente à imagenzinha que eu coloquei aí a duas voltas e meia do planeta Terra, né? Então, se a gente fosse, então, a gente tem um sistema, né, circulatório bem grande, assim, bem comprido, vamos dizer assim, é capaz de dar duas voltas e meia aí. Bom, pessoal, como aqui, né, faz parte, né, a biologinha em números aqui, tá, dentro do nosso canal aqui, que é Biologia Nerd, e a gente associa também, não só a questão média, mas a questão da cultura pop, principalmente a geek, trago aí pra vocês, assim, a imagem que eu peguei do planeta Terra e aquele círculo lá, é o nosso personagem Superman. Essa imagem aí foi retirada do filme de 1978, aí eu vou botar na íntegra um pedacinho muito interessante, depois vocês podem comentar no adoidado aí, até pensar se existe possibilidade disso acontecer ou não, mas foi um momento em que Lois Lane, num acidente ali, acaba perdendo sua vida, e Superman resolve isso aí, saindo do planeta e fazendo o nosso planeta girar ao contrário. Será que isso ia acontecer? Vamos lá, vocês podem. Ele achou como solução, né, uma explicação pra isso aí, a gente pode buscar na física, né, em outros momentos a gente pode argumentar sobre isso, mas assistam, é bem bacana, é clássico, né, e essa ideia do Superman conseguir voltar ao passado, né, girando o nosso planeta, assim. Lembra muito quem assistiu também a um filme curtindo a vida doidado, e ele queria diminuir a quilometragem do carro lá, na história lá, ele achando que voltando em Macharé lá, tu ia voltar toda a contagem que tinha lá, né, no carro ali, né, mas não acontece, né, não deu certo, será que isso aqui do Superman daria certo na vida real? Então tá, pessoal, até um próximo Biologia em Números, né, e a gente fica aí com esse trechinho de Superman de 1978. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Amém. 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 Oi, não se preocupe, eu acho que está morto. Claro que está morto. What's the problem with men of steel? There's never one around when you want one. Do you know what happened to me while you were flying around? I was almost in an earthquake. I had this gas station blow up beside my car. There was telephone poles falling all over the road. I'm almost killed, and I just have to talk the whole thing off. This stupid car runs out of gas. I'm sorry about that, Lois, and I've been kind of busy a while. I'm sorry, that's all right. We're sort of alike, aren't we? I mean, our work comes first. Hey! Thanks a lot, Superman! They put me on a road in the middle of nowhere during an earthquake... ...no food, no water, snakes everywhere! I had no idea if you were coming back. I mean, where are you going to come? Sim, sim, sim. Sim, tem algo que eu tenho que fazer. Eu vejo você depois. Ken, você está quieto por um segundo.